E hoje um programa para lado especial. Estamos aqui direto do Santos Convention Center para registrar e mostrar para vocês a Expo Retomada. O que foi a grande retomada das feiras nesse evento teste que reuniu perto de 1.500 pessoas entre os dois dias 21 e 22. A gente mostra para vocês a partir de agora. Vamos ver. Daniel Galante, que é o diretor de operações da UGL, que é hoje uma das mais importantes corporações desse segmento. Qual que é a sua visão, a sua ótica sobre a importância desta história toda que está acontecendo? Eu acho que o mais importante hoje é a gente está começando a uma reabertura e a reabertura significa retorno dos empregos, desenvolvimento econômico e o Brasil precisa voltar a crescer. A economia precisa voltar. A gente cuidou da saúde, que é extremamente importante e agora que a saúde já está controlada, a gente está conseguindo cuidar, é a hora de retomar a economia, retomar o crescimento e o mercado de eventos é importantíssimo para o desenvolvimento. E uma coisa muito importante é a agilidade nossa. No primeiro dia, primeiro evento que a gente começa a fazer, são muitos empregos gerados, milhares de empregos gerados, quase que instantaneamente. É importantíssimo. O programa está à tua disposição, a hora que eu precisar, tá bom? Muito obrigado pelo espaço, obrigado que está aqui mais uma vez cobrindo e juntos a gente consegue mostrar para todo mundo a segurança dos eventos para a reabertura. E a gente continua, vamos lá. Obrigado. Obrigado.